Boa tarde, nós vamos conversar agora com o Luiz Fernando Link, que é servidor da Secretaria de Segurança Pública e que acabou de palestrar aqui no FISL sobre a lei da informação e os dados abertos na segurança pública. Luiz, a gente gostaria de dar um breve panorama explicando o que é a lei de acesso à informação. Olha, a lei de acesso à informação é uma ferramenta inovadora, graças a Deus veio à tona por uma questão do incentivo governamental e está provocando uma revolução e eu acredito que ainda vai provocar uma revolução no Brasil em função no aspecto da democratização do dado, no acesso à informação por parte do cidadão e um aspecto principal da lei de acesso à informação é o trabalho com o dado aberto, no formato de dado aberto e nesse sentido a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul tem inovado porque é a primeira secretaria do Brasil a trabalhar com seus indicadores de segurança, indicadores de caráter geral de segurança no formato de dados abertos e a informação de violência contra a mulher também no formato aberto, que é uma questão horrível, que exatamente é uma questão encoberta, que acontece dentro de casa e que normalmente não vem à tona e que precisa ser trabalhada. Então por isso essa é a iniciativa da Secretaria de Segurança. O tipo de informação são disponibilizadas através da lei de acesso à informação ou lei da transparência pela segurança pública? Ah sim, nós trabalhamos com diversas informações, são os delitos de roubo, furto, roubo de veículos, são várias informações e principalmente agora nos últimos, a partir do início do ano, nós começamos a trabalhar com a questão da violência sexual contra a mulher. E como que a gente pode ter acesso à lei de acesso à informação? É muito simples, é só o pessoal entrar no site da Secretaria de Segurança, vai ter um ícone, um banner ali apontando para os dados abertos, é só clicar ali e acessar os dados, vai ter um pequeno tutorial ali informando de como acessar, é muito fácil. Muito obrigado pelas informações, para a TV Software Livre, Lucas de Oliveira. Obrigado. 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 Obrigado.